Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima de Guarda do Brasil, estamos aqui mais uma vez para trazer mais conteúdo, mais informação. É fundamental a gente poder contribuir dessa forma, a gente poder dar conhecimento do que a gente aprende aqui no dia a dia com os animais, para que cada pessoa possa ter o seu animal da melhor forma possível. Assim a gente garante bem-estar para o animal, qualidade da manutenção e principalmente a satisfação de quem está querendo. É muito legal, a gente precisa investir cada vez mais e melhorar essa relação homem-bicho. E aí, para que você possa ter o seu animal da melhor forma possível e ele está super bem também. Então, muita gente pergunta qual a espécie mais indicada para quem está começando. A gente trabalha só, eu quando, lá no passado, quando selecionei espécies para criar, eu já pensava nisso. O que seria mais indicado? O que teria maior aceitação e maior viabilidade a médio e longo prazo. Então, por isso, a gente acredita muito nas iguais da fluidez, que são animais de pequeno, assim, médio e forte, em termos de serpente, mas super dóceis, super tranquilos, resistentes à doença. Então, são uma série de vantagens frente a outras espécies. Por isso, é o que a gente mais cria. De todas as arco-íris, na verdade, a única que a gente recomenda para quem já tem uma certa experiência é esse arco-íris da Amazônia, que é um animal que fica manso com as outras, mas precisa de ter uma dedicação maior, de manuzinho. Todas as demais são excelentes indicações, excelentes animais de estimação. A gente tem falado muito da jibóia cruz da catinha. Por quê? É a espécie que a gente cria mais, é o bicho mais barato, inclusive, o mais acessível, extremamente dócil. Um bicho, assim, super tranquilo, muito fácil de manusear, é alimentado super bem. E eu tenho aqui um animal adulto e um filhote. O pessoal pergunta para a gente o seguinte, Tiago, mas eu queria comprar um filhote recém-nascido. A gente não vende o bicho recém-nascido. Por quê? A gente espera ele alcançar um tamanho mínimo para ser microchipado, primeiro ponto. E segundo, quanto maior eu vender o animal, nós vendermos, mais facilidade vocês vão ter de conseguir ele muito. Porque uma cobra média, ela já come rato pequeno e um carrado médio. Uma cobra pequena só come rato pequeno. Então, isso facilita, isso reduz risco de erro. E aqui, vocês verem aqui, esse animal, inclusive, acho que deve estar no site, é um animal de pronta entrega. Então, a gente vende bicho menor que esse também, mas isso aqui é o tamanho que a gente acha ideal para quem está crescendo. É um animal mais resistente, ele tolera mais temperatura, porque a pessoa, ela quer manusear, quer pegar. Então, é o tamanho ideal para quem quer começar, tá? Já como um camunduminha adulto, um camunduminha a cada 15 dias, eu estou, assim, super tranquilo. Beleza? Então, aqui um filhote e aqui uma feina dura, pessoal. Então, assim, indiscutivelmente, para quem quer começar, é a espécie mais delicada, né? Por uma série de fatores, um animal, assim, extremamente lindo. Enquanto você põe no sol, você vê a beleza, você vê, assim, o real do furta-poro, o corpê do arco-íris. Tem variações de coloração. Então, nas arco-íris da caatinga, você vai ter variando a tonalidade do marrom de fundo, da cor de fundo, tá? Então, animais mais frasos, animais mais escuros e alguns com mais ou menos contraste entre a cor de fundo e a cor dessas bolas dos orcelos dorsais. Tudo bem? Então, aqui, ó, um filhote, no tamanho que a gente acha ideal, está sendo entregue. E aqui, um animal adulto. Então, galera, assim, indiscutivelmente, para quem quer começar, é o primeiro animal, a gente super indica as de borra-perdes da caatinga, beleza? Como bicho número 1. Existem outras que o manejo, a manutenção é tão fácil quanto, porém, são animais mais caros. Então, a gente acha que, porquê, para começar, seria, de fato, uma boa indicação a arco-íris da caatinga. E está aí as duas aí, beleza? Valeu, pessoal! Se gostou, dá um like. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as novidades, acompanhar aí tudo que a gente está fazendo. A gente quer compartilhar cada vez mais. E, se tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão de vídeo, vai ser muito bem esse vídeo, beleza? Sucesso para vocês, seu pé! Até mais, galera! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho